Meu nome é Ana Caroline, eu sou estudante de doutorado e eu escolhi o Centro de Pesquisas René Rachou para a realização da minha pesquisa por ser um centro de pesquisas renomado, bem estruturado e com grandes nomes na área. Além disso, a Fiocruz é um órgão do governo com responsabilidade social em termos de saúde pública e poder fazer pesquisa, vivenciando a prática, com a possibilidade de difundir o conhecimento gerado para a população, trazendo benefícios para a comunidade, foi algo que determinou a minha escolha. Além disso, estudar saúde pública é muito importante no sentido de manutenção da saúde através da prevenção da doença, diagnóstico precoce e tratamento das doenças. Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de vivenciar experiências únicas estando no Centro de Pesquisas René Rachou. A primeira delas foi a de trabalhar na área endêmica, porque eu trabalho com malária, então eu pude colocar em prática o que eu aprendi estando nessa instituição, convivendo diariamente com pessoas renomadas e com grandes nomes da área, não só em malária, mas em saúde pública. A segunda dela foi fazer parte do meu doutorado no exterior, eu fiz um ano nos Estados Unidos, em uma outra universidade, em uma outra escola de saúde pública, Johns Hopkins University, e foi muito importante para mim, tanto como crescimento pessoal como profissional, mas também foi muito bom poder ter essa percepção de que a pesquisa que a gente faz no Centro de Pesquisas René Rachou e na Fiocruz, ela é de tão boa qualidade quanto a que a gente pode fazer em outros lugares do mundo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.